Bom dia, gente! Já vou soltar a cedinha aqui de novo, tá? A promoção da semana, porque daqui a pouco vai ter vídeo com o material lá do Juninho. A gente vai... Eu vou estar mostrando pra vocês os conjuntos que eu vou estar cortando com turquisa, ok? Que vai ser o azul, o verde fica pra semana que vem. Gente, eu vou falar devagarzinho pra vocês prestarem atenção enquanto eu vou mostrando. Essa prateleira aqui é dos cótons lisos de 65,90 quilos, são pedaços de peça inteiros de um metro a um metro e meio. Nós somos de Pará de Minas, Minas Gerais, só trabalhamos com cótons 4%, enviamos pra todo o Brasil, via correio da transportadora. O frete é por conta do cliente, ok? Não calculamos frete aqui pelo YouTube, nem pelo Instagram, nem pelo Telegram, o atendimento é pelo WhatsApp que fica aqui abaixo. Não adianta ficar aqui nos comentários. O frete sai pra quando, pra que lugar? Como é que eu faço pra comprar? Não adianta deixar perguntas aqui que eu não vou responder. Pra trabalho, a gente tem o WhatsApp que fica aqui abaixo da descrição. Só você me chamar lá que eu vou ter maior prazer em responder tudo lá. Mas no WhatsApp, tá gente? Aqui no YouTube não dá pra trabalhar. O YouTube, a gente faz a propaganda, mas a gente não tem como realizar vendas pelo YouTube, ok? Nessa prateleira de coto aqui, a gente tem tanto liso quanto estampado. Então, tem tanto pra adulto, ó, esses assim, quanto os infantilzinhos também. Então, nós temos muitas variedades de estampas, certo? Nossos pedaços, eles já vêm da peça cortados entre um metro e um metro e meio. Pode ser que no meio ainda tenha algum pedaço menor de um metro. Tipo, esse pedaço aqui, ó. Ele não tem um metro, mas porque às vezes tá sobrando um pedacinho da peça lá que não dá um metro, né? Eles cortam e mandam pra mim no meio. Então, pode ser que um pedaço ou outro venha um pouquinho menor. Mas, porém, aqueles retalhos, tá? Que a gente trabalhava antes, a gente não tá tendo deles agora. Eu não sei quando vai voltar a ter. Porque tem muita gente que procura, ah, eu quero pedaço de meio metro, você corta. Não corto, gente, porque aqui, ó, o coton ele tem um metro. Esse aqui branco, ele chegou pra mim ontem, branquinho, branco, purinho mesmo. Ele vem com um metro. Se eu corto no meio pedaço de meio metro, fica outro pedaço de meio metro aqui, que depois vai demorar aparecer alguém pra querer comprar. E aí, material parado pra mim é prejuízo. Então, assim, eu só corto se ele tiver dois metros. Por exemplo, deixa eu achar um aqui. Esse aqui, ó. É um azul infantil, ele tem dois metros. Então, eu corto ele meio, deixo dois pedaços com um metro. Pedaço menor de um metro, de dois metros, né? Que é de um metro e meio, de um metro, a gente não corta de novo de jeito nenhum, viu? Então, a gente tem muita variedade de cotons aqui hoje. Tanto liso, quando estampado, infantil e adulto. Olha que lindinhas que estão as estampinhas. Esses aqui também todos são R$ 65,90, ó. Tô passando devagarzinho hoje pra todo mundo poder ver. Gente, eu não atendo presencial. Vou falar isso de novo aqui. Eu já falei, mas tem muita gente que não sabe. Por que que eu não atendo? Essa pessoa manda mensagem assim, Ah, eu quero ir na sua casa porque eu quero ver. Gente, não tem como, porque eu moro na roça, eu moro em zona rural, sítio. Da minha casa na cidade em Pará de Minas, que é onde vocês acham que eu moro, que eu trabalho, é quase uma hora de estrada de chão. Então, assim, aonde eu moro não dá nem sinal de GPS pra você chegar no meu endereço. Então, por isso que a gente não faz atendimento presencial. Às vezes a pessoa manda, ah, eu quero ir escolher. Não tem como, gente, mas é por causa desse motivo, viu? Porque se eu for deixar você vir na minha casa, eu vou ter que ir lá na cidade, te buscar e te trazer aqui. Depois te levar de volta, porque você não vai conseguir chegar por conta do caminho. Não é eu não moro dentro da rua, onde é que você vai? Ah, eu vou jogar no GPS que o seu endereço chegar na sua casa. Não tem como, porque eu moro em roça, zona rural, tá, gente? Eu moro em um sítio, eu não moro dentro da cidade. Outra coisa também, que eu vou falar aqui agora. A gente tinha um projeto que a gente fazia aí de pegar, se você precisasse comprar alguma coisa, na loja do Juninho Rendas, a gente pegava e colocava na mesma caixa. Gente, eu não tô fazendo isso mais, tá? Não tô fazendo. Primeiro motivo, primeiro deles, eu não tô com o motoboy mais que faz isso. O rapaz que faz isso pra mim, ele arrumou emprego, então ele não tá fazendo mais. Segundo motivo, o que que acontece? Essa semana a gente tem uma promoção de frete grátis aqui, ok? A promoção é acima de 300 reais, toda semana a gente faz uma diferente. A dessa semana é, pra qualquer região do Brasil, acima de 300 reais, eu pago metade do frete. Aí o que que acontece? A pessoa vem aqui e compra 2 quilos de cotton comigo, o frete fica aí 80, 90 reais. Por exemplo, pra Rondônia, que é um lugar longe, Rondônia e Roraima. O frete pra lá é 90 reais pra 1, 2 quilos de material. Aí a pessoa que vem aqui e compra 1 quilo de cotton, 2 quilos comigo, o frete fica 90 reais, eu pago metade, 45 reais e a pessoa paga 45. Aí ela fala, ah, tem um material lá no Juninho pra você pegar. Aí eu vou lá, minha filha, chego lá, tem uma sacola de 3, 4 quilos lá pra me jogar junto com a minha. E eles não me dão desconto de frete, pessoal. Então, assim, tava acontecendo muito isso, eu fico no prejuízo. Aí o meu frete, que era de 45, vai subir pra 90 de novo, né? Com material de outra loja que eu não ganho desconto do frete deles, porque eles não fazem esse tipo de promoção. Então, esse é outro motivo também que eu não tô pegando mais. Então, tá, a gente não tá mais pegando material na loja do Juninho Rendas pra colocar junto com o nosso. Terceiro motivo, confusão que tava dando demais. Esse eu acho que foi, assim, além desses dois, o pior foi esse. Muita confusão, por quê? É, a pessoa falava assim, ah, Aline, tem uma sacolinha pra você pegar lá na loja do Juninho. Eu falo, quanto quilo que é? Ah, é mais ou menos 1 quilo, 1 quilo e meio. Eu coloco numa caixa de papelão, gente, o meu material deixa um espaço ali pra 1 quilo, 2 quilos mais ou menos de material pra colocar o material deles. Quando eu chegava lá, tava uma sacola, gente, desse tamanho aqui, ó, pra eu socar o material na minha caixa. Aí, a caixa não cabia, né? A caixa, porque, principalmente, quando é bojo. Quando é bojo, dá muito volume. A pessoa fala assim, ah, eu peguei uns viés lá, né? Uns bojos, mas não fala a quantidade. Aí, quando eu chegava lá, tava aquela sacola enorme de material. Aí, o material não cabia na caixa que eu tinha levado. O que que acontecia? Eu tinha que voltar cá pra casa com a caixa. Olha o trabalho, gente. Voltar pra minha casa, quase uma hora de viagem, né? Trocar a caixa da pessoa pra depois, lá no Juninho, de novo, pegar o material pra pôr na caixa. Olha que... Não dá, né, gente? Por esse motivo, a gente não tá mais fazendo esse trabalho, tá? A gente não tá mais pegando material na loja do Juninho pra colocar junto. Então, se você quiser comprar comigo, você vai comprar comigo. Se você quiser... E vai pagar o frete pra mim. Se você quiser comprar com eles, você vai comprar o que você precisar com ele. E vai pagar o frete pra eles, tá, gente? Não tá mais fazendo essa junção e das duas lojas, não. Por conta de problemas e tudo mais que eu expliquei. Esses todos que eu mostrei pra vocês aqui, ó. É R$65,90. Agora, eu tenho esses aqui, que é de R$69,90. O povo tá me perguntando por que que esses são diferentes desses. Primeira coisa, gente. Esse aqui, ele é um cotton de primeiríssima qualidade. Esse aqui é de segunda, não. Esse também é de primeira. Ó, vocês podem ver, ó. Pela lisura dele. Porém, esse aqui, ele é um cotton de mais... Um pouco mais firminho. Vocês podem ver que esse aqui, parece que ele tá mais lisinho. Esse é um pouco mais aveludado. Um pouquinho mais macio. Esse aqui é um pouquinho mais firme. É duro, grosso? Não, gente. Não, ele é macio. Mas, porém, esse aqui ainda é mais macio. Entendeu? Então, me foi passado pelo fornecedor que esse aqui é um cotton... Que ele é mais de qualidade ainda do que esse aqui. Então, por esse motivo, esse é R$69,90. Outra coisa, porque a cor está em falta no mercado. Quais são as cores que estão em falta no mercado? Cinza, mescla de tom claro e escuro e romance. Romance nem veio. Então, esses aqui, ó, que são cores que estão em falta no mercado. O fornecedor passa pra gente com preço mais caro. E esses aqui também. Porque, além de ser um cotton de primeira qualidade, estampinhas pequenas nessas cores aqui, ó. Não acha. Então, o fornecedor, o mesmo fornecedor que me fornece esse, me fornece esse. Porém, não é o mesmo valor que ele me fornece. Porque esse sai mais caro pra ele. Então, obviamente, vai sair mais caro pra mim. Então, todos esses que vocês estão vendo aqui, ó. Todos até os de onça. São cottons de primeira qualidade. Então, ele é um valor diferente. Deixa eu falar pra vocês agora sobre as malinhas de algodão. A gente tem bastante malinha de algodão, gente. Nesses temas aqui, ó. Que é o unicórnio, Joaninha, Mickey. Essa vaquinha que eu acho linda. Minnie, Tom e Jerry. O da Barbie, que tá aqui embaixo. E o da gatinha Marie, certo? Essas aí, que é a malha de algodão. Quanto tanto faz aquelas lá, quanto essas aqui também, ó. Tudo é 65,90, viu, gente? As malinhas de algodão também são de rolo. Não são retalhos. A gente não tá trabalhando mais com malha de algodão. Não retalho de jeito nenhum. Porque o pessoal, geralmente, compra pra pijama. Então, necessita ser pedaço grande. Então, eu tenho pedaços aqui hoje que eles vão de 1 metro até 4 metros. Você pode comprar inteiríssimo. Por exemplo, esse aqui, ó. Neve ter uns 2 a 3 metros. Eu tenho ali daqueles temáticos pedaços com 4, 5 metros inteiros. Porque a gente tá pegando do rolo. A gente tá evitando o máximo possível trabalhar com retalho. Apenas em algumas coisas que a gente não consegue achar mesmo na peça com preço bacana. Que a gente tá mantendo o retalho, viu? Então, a malinha de algodão, todas essas aqui são malinhas de algodão. É aquela malinha lisinha. Aqui tem PV também. Por exemplo, essa aqui é PVzinha. Essa é malha PV. Essa é malha PV. Essa, essa. Agora, essas aqui, ó. Já é algodão. É aquele algodão lisinho que não dá bolinha. Eu não sei se é fio 30, não entendo muito bem. Mas é aquele que não dá bolinha. As PV também, vocês já sabem também que não dá bolinha. Então, todas as malhas que a gente tem aqui hoje é de primeira qualidade também pra vocês fazerem em pijama. O que que a gente tem hoje que é no retalho? As micro de poliamida. Eu ainda tenho bastante, gente. Essa semana agora eu consegui bastante. Então, a gente ainda tem das cores do branco ao preto. A gente tem todas. Vermelho, canela, romance, rosa em vários tons, odaliscas, até as cores novas, odaliscas e sandia veio pra... Sandia, gente. Sandia aqui, ó. Odaliscas e sandia veio pra gente. Verde etéreo, frozen, romance, frutilha. Aqui temos castanho, lavanda, tem amarelo biscoito. Várias cores mesmo. Aí, as micros são no retalho. 79,90 quilos. Pedaços de meio metro a um metro, tá? Então, essas aqui são no retalho. Veio também pra gente já tá acabando, olha. Só tem mais essa e essas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Só tem mais seis pedaços de malha canelada, gente. O restante já saiu tudo. E ela tá... Ela é no retalho também, porém, esses aqui não vem estragos, não vem sujeira, tá, gente? Pode ser que vai vir com um recortezinho na beirada, porque às vezes vem com estrago, a gente tem que cortar o estrago pra você não levar estrago. Então, o recorte, ele às vezes é inevitável, mas não vai com sujeira. Então, só tenho mais essas, porque o restante já veio. Entendeu? A malha canelada tá na promoção, 49,90 quilos. Liganete, continuamos com aquelas mesmas estampas, eu não troquei, tá? Porque a gente comprou rolo fechado dessas liganetes. Então, eu tenho todas essas aqui, ó, de onça, essa azul, essa de oncinha. Essa preta com branca, tem dela preta com florzinha branca e preta com florzinha vermelha. E essa azul clarinha frozen. Aqui, dry fit de cueca tem só mais esse restinho. Agora, vamos falar dos viés, certo? Viés a gente tem nas cores. Sandia, odalisca, branco, lavanda, frozen, etéreo, canela, romance, preto e vermelho pimenta. Olha, o nosso viés, ele é 1,25 no metro e 39,90 o rolo. Eu não ia vender no rolo, mas o pessoal tá, acha, comprar no metro não tá compensando. Mesmo assim, o meu rolo é 39,90. Ai, na fulana é 34, na fulana é 29. Então, compra da fulana, porque o preço que eu consigo com o meu fornecedor é esse, ok? Meu viés é de poliamida, de excelente qualidade. É o mesmo que eu uso aqui na minha confecção, porque eu já tirei rolo pra mim, principalmente nessa cor aqui nova. Eu não tinha de 2,5, essas outras todas eu já uso, então, essa aqui eu já tô usando já, então, é uma coisa que eu já testei. As rendinhas, que são essas aqui, ó. Essa é a mesma coisa, ela é 1,50 o metro. Quem quiser comprar no rolo é 39,90. Tem 50 metros no rolo dela, apesar que eu acho que não compensa você comprar um rolo dela fechado, pra você não ficar com muita de uma cor só. A rendinha também, ela é uma lindeza, tá? Depois eu vou fazer alguma coisa com ela. Tem algumas cores, eu peguei poucos rolos. Se sair bem, a gente coloca novamente, ok, gente? Então, já expliquei tudo pra vocês, já mostrei os tecidos. A promoção da semana é essa. Semana, a partir de 300 reais, a gente paga metade do frete pra todo mundo. A gente tem também rendas largas com várias opções. Eu não vou conseguir mostrar agora, porque tem uns fardos de pano embaixo, o que tá tampando as rendas. Mas a gente tem todas as cores de renda, do branco ao preto, pra vocês. Viu o WhatsApp? Pra atendimento fica aqui abaixo na descrição. Só você mandar um oi pra mim, ela fala assim, Aline, quero ver os tecidos e aguardar a sua vez que eu vou te chamar. Se me ligar no WhatsApp, gente, vai pro fim da fila, tá? Por que que acontece? A gente atende por ordem de chamada, de mensagem. Não é por quem tá ligando, por você ficar mandando mensagem toda hora, que eu vou atender rápido, não. É por ordem de chamada. Então, se o fulano me mandou mensagem 4 horas da manhã e a outra mandou 8 horas, eu vou atender quem mandou 4 horas da manhã primeiro. Então, sim, se ficar me ligando, acaba que volta pro fim da fila de novo. Porque eu não vou ser injusta com ninguém. Justo é justo, certo é certo. Eu sempre vou atender por ordem de chegada. Então, você mandou uma mensagem, aguarda. Se você mandar outra de novo, você vai pro final da fila, porque essa mensagem sobe lá pra cima. Se ficar me ligando no WhatsApp, mandando SMS, ligando normal, vai aí pro final da fila de novo, porque regra é regra, justiça é justiça. Ok, pessoal? Eu sei que muita gente, às vezes, vai falar, nossa, mas como a linha tá grossa, não sei o quê. Não, gente, eu não tô, não. Sabe por que acontece isso? Porque eu falo isso em todo vídeo, que é por ordem de chamada. Às vezes tem gente que manda mensagem pra mim, né, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pra já ficar, né, mais cedo. Aí, a outra pessoa chega 10 horas da manhã, eu tô com 7, 8 pessoas na fila pra entender. A pessoa manda um oi, vê que eu não respondo. Aí já começa a me ligar. Aí vai ligando, ligando, ligando. E eu vou desligando, eu já cheguei até a bloquear, gente, por causa disso. Porque a pessoa tem que entender que é por ordem. Eu não vou pular... Gente, pode ser a minha mãe, sério. Pode ser a minha mãe que estiver na fila. Eu não passo ninguém na frente. Aí tem gente que não sabe esperar a sua vez no atendimento, não, sabe? Aí vai me ligando no Instagram, liga na chamada de vídeo, liga na mensagem, liga no Google, liga num monte de lugar. E cada vez que me liga, vai pro final da fila. E se ficar insistindo muito, 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 e eu estiver atendendo muitas pessoas, e aquele telefone ficar tocando toda hora, eu vou lá e bloqueio a pessoa. Eu já fiz isso. Porque a pessoa tem que entender que o atendimento é por ordem de chegada. E eu não vou passar pano quente pra ninguém, não vou dar prioridade pra ninguém, nem pra minha mãe, gente. Certo é certo, eu sou uma pessoa muito justa. Então, aguarde a sua vez na fila, que quando for a sua vez, eu vou estar te chamando, te mostrando, prestando atendimento excelente, com muita calma, tranquilidade, mostrando tudo. Se você quiser ver foto, eu vou te mandar uma por uma. Se você quiser que abra o tecido, eu vou abrir. Se você quiser ver tudo o que tem aqui, ó. Eu vou mostrar tudo o que tem. Mas na sua vez do atendimento, ok? Eu não vou passar ninguém na frente de ninguém. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui. É só pra lembrar vocês da promoção da semana, que a gente já repousa as prateleiras. E mais tarde, eu vou voltar com o vídeo já costurando os conjuntos na cor turquesa, que são as cores lançamentos da loja do Juninho Rendas essa semana, tá bom?